Saúde e Bem-Estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização Grande FM. Nosso podcast Saúde e Bem-Estar de hoje irá falar sobre algo que faz parte da nossa rotina e do nosso dia a dia. Hoje vamos falar sobre uma terapia que já é reconhecida como especialidade médica desde 1995 pelo Conselho Federal de Medicina, que cada vez mais vem ganhando adeptos em todo o mundo. Hoje vamos falar de acupuntura. Vamos conversar com a doutora Silmar Arumi Nomoto, médica formada pela Faculdade de Medicina de Santos, especialista em clínica médica acupuntura e medicina intensiva, mestre em ciência da saúde e que vai nos detalhar sobre os benefícios desta terapia deixada pelos orientais. Fique com a gente. Nosso podcast Saúde e Bem-Estar, acupuntura, terapia milenar está entrando no ar e esperamos que seja muito importante e lhe ajude a avaliar melhor como tudo isso impacta a nossa sociedade de forma geral. Saúde e Bem-Estar. Você de bem com a vida. Graças às pesquisas científicas realizadas nos últimos 50 anos, tanto na China como no Ocidente, os efeitos da acupuntura vêm sendo desvendados. Seu mecanismo de ação tem sido demonstrado à luz da ciência atual com a descrição de bases fisiológicas. A inserção da agulha de acupuntura estimula terminações nervosas existentes na pele, nos tecidos subjacentes, principalmente nos músculos. A Organização Mundial de Saúde redigiu um relatório que recomenda o uso da acupuntura para mais de 200 doenças e sintomas, lombalgia, cefaleias, enxaquecas, náuseas e vômitos, rinite alérgica, depressão e ansiedade, efeitos colaterais da quimioterapia, apenas para citar alguns. Para começar, a doutora Silmara nos fala de forma mais resumida o que é acupuntura e de que forma ela pode ser utilizada. A acupuntura é uma prática milenar já, e é interessante que o que se utiliza são agulhas muito finas, mais finas do que o fio de um cabelo, em pontos específicos onde a gente sabe que tem um maior aglomerado de terminações nervosas e que essa rede nervosa se comunica através de toda a inervação do nosso organismo e que leva essas mensagens até o sistema nervoso central no cérebro, provocando aí o sintoma de bem-estar, o sintoma da melhora da dor, a melhora do sono, enfim, o foco aí do tratamento. Sim, pelo que eu entendi, então, essas agulhas são colocadas de formas específicas, em pontos já específicos para determinados tratamentos, ou seja, então a gente pode dizer que você pode fazer essa aplicação dessa técnica em partes diferentes do corpo, de acordo com aquele, entre aspas, problema que a pessoa se apresenta até você. Exato. A gente tem vários microsistemas, por exemplo, auriculoterapia, que não sei se você já viu, os adesivos que a pessoa fica na orelha, aquilo é um tipo de acupuntura, né? A auriculoterapia, ela provoca aí também esse estímulo, né? Não necessariamente com agulha, com uma pequena esfera, onde é estimulado esse local e aí a pessoa tem o benefício que a gente entende. Geralmente você falou das terminações nervosas, mas às vezes a gente fala também questões físicas, propriamente dito, né? De músculos e tudo mais. Mas essa terapia, às vezes é interessante, porque às vezes você faz lá a aplicação dessa técnica. Vou falar um exemplo aqui, não necessariamente seja assim. Você vai fazer isso lá nos pés da pessoa, mas para tratar, por exemplo, um problema de rim, de fígado e tudo mais. Passa mais ou menos por isso também a forma da utilização dessa técnica também, utilizando esses membros do corpo, né? Sim, é muito interessante. A pessoa chega com um quadro de dor de cabeça e eu faço uma agulha no pé. Como que pode, né? Me perguntaram já. Isso é muito interessante, até muito curioso, né? Sim. E até dentro aí da medicina, né? Foram feitos alguns estudos até para ver como que pode isso. Então, técnicas de neuroimagem, onde fica mais claro uma área do cérebro estimulada por determinado ponto, determinado estímulo, a pessoa sente e tem aquela melhora. Isso é muito interessante. Interessante, realmente. Muito mais que medicina alternativa, a computura ocupa um lugar de terapia complementar aos tratamentos convencionais, de modo que a razão legal para a recomendação da CMBA é simples e objetiva. A computura constitui-se em uma especialidade terapêutica que executa manejo clínico de pacientes. A doutora Silmara nos explica que, para iniciar na computura, não há necessidade de um diagnóstico clínico, mas também ressalta que isso pode facilitar o tratamento do problema de forma mais específica. Então, assim, não necessariamente exige aí uma obrigação de fazer um diagnóstico clínico, né? O que eu sempre prezo é em fazer o diagnóstico diferencial, para evitar, de repente, com que uma pessoa que tenha já um problema mais grave, não trate de uma forma adequada, né? Então, nas sessões que eu faço com os pacientes, a gente faz aí essa busca, essa tentativa aí de chegar do porquê, né? daquele determinado problema e tratar de acordo. Sim. E, aliás, poderia até a gente dizer assim que seria um fator de colaboração com o teu trabalho, se a pessoa já chegar e te passar exatamente o que ela está buscando naquele tratamento. Qual que é a melhora, em que sentido ela está buscando. Fica mais fácil de você já ir diretamente ao ponto também, podemos dizer assim, né? É, não necessariamente também. Porque, assim, a acupuntura, ela trata também a questão aí do diagnóstico, né? Dentro aí de uma medicina tradicional chinesa, que é uma filosofia oriental baseada aí em alguns achados, em algumas questões que o paciente traz no exame da língua, uma coisa que não é a rotina do médico, né? Então, tudo isso, assim, a gente leva em conta, né? Claro, junto com aquele diagnóstico que o paciente está trazendo. Sim, sim. Vamos falar então um pouquinho, você testou o exemplo, a gente estava falando de exemplo, a pessoa com dor de cabeça, vai lá e vai tratar e tudo mais. Eu queria que você falasse quais são aí as doenças ou enfermidades ou os problemas que podem ser solucionados ou pelo menos amenizados com as terapias de acupuntura. Então, a acupuntura, ela tem uma ampla atuação, né? Desde quadros de dor, né? Dores no ombro, dores na fibromialgia, até realmente aí quadros mais graves, como as síndromes dolorosas nos pacientes que têm câncer. Isso acaba, sim, tendo um benefício. Aquela que a gente chama de hiperemese gravídica, quando a gestante que no começo da gestação não consegue aí tomar muita medicação, né? Pode fazer o tratamento com a acupuntura que também tem seu efeito positivo. Então, é interessante que essa ampla gama de possibilidades de tratamento. Depressão, transtornos de ansiedade e até dependência química encontram na prática da acupuntura uma via alternativa para o cuidado terapêutico da mente e aumento do bem-estar emocional. É sobre isso que a doutora Silmara nos fala agora. Sim, com certeza. E o tratamento aí, em geral, para depressão, para ansiedade, até síndrome do pânico, enfim, a gente tem uma boa resposta. E eu fico muito feliz de estar ajudando as pessoas, porque realmente é muito delicado, porque são doenças que não são visíveis. Então, você conseguir, de alguma forma, ajudar, que seja para a pessoa diminuir a medicação, que seja para a pessoa conseguir ter a coragem de conseguir se tratar, enfim, tudo isso é bem legal. A gente falava ali, há pouco tempo atrás, da questão da pessoa ir buscar esse tratamento e resolver o problema. A questão psicológica, como você está dizendo, ela é um pouco mais ampla, é um pouco mais complicada. Mas quando você, como profissional, tem a oportunidade, através dessa técnica, de dar essa qualidade de vida, vamos dizer assim, para esse paciente, já há algo importante que tem que ser enlotecido dentro dessa sua função. Com certeza, com certeza. Eu fico bem feliz, assim, de conseguir trabalhar com os pacientes, enfim. Eu falei agora há pouco que, nesse período que a gente atravessou agora, as pessoas psicologicamente acabaram sempre sofrendo alguma coisa, alguma sequela, seja ela por conta da própria Covid, ou pelo medo, pela ansiedade. As pessoas que já tinham depressão e que a pandemia foi um gatilho para essa depressão se potencializar. Você percebeu, dentro do teu acompanhamento, no dia a dia, um aumento na procura por esse tratamento, por pessoas que passaram por essa questão da pandemia? Sim. Sim. Principalmente os casos de ansiedade e depressão. Isso é inegável. E aí você faz esse tratamento, ele junto com o outro profissional, o psicólogo, o psiquiatra, que dá aquele primeiro encaminhamento, e você faz a complementação desse trabalho junto a esse paciente. É assim que funciona? Exato. A gente trabalha numa equipe multidisciplinar, isso que é o mais fantástico. Sim. E quando a gente consegue ver a melhora, todo mundo se beneficia, né? A família do paciente, o paciente, enfim, todos os que circulam. A gente está falando aí, você falando dessa questão de equipe multidisciplinar e a utilização dessa cooperação entre profissionais de áreas diferentes da medicina. Hoje já está mais sendo aceito por outras categorias da classe médica, também a aplicação dessas terapias? Porque a gente sabe que, num período passado, a gente tinha um pouco de resistência com relação a isso. Hoje já mudou esse cenário? Já existe essa cooperação maior? Sim. Eu acredito que, tanto pela evolução dos trabalhos médicos, que mostram o benefício, mostram a efetividade, existe aí uma diminuição desse preconceito, dizendo aí que não é reconhecido. Não, nada a ver. Hoje em dia a gente tem embasamento científico. Sim, sim. Ou seja, hoje faz parte já, como uma das técnicas para ajudar as pessoas, eu acho que, de forma complementar, eu acho que é fantástico. A gente falou agora há pouco lá da questão mínima de sessões, ou até máxima de sessões. Já ouvi relatos de pessoas que iniciaram dentro dessa terapia, gostaram tanto que não querem parar mais, querem continuar a fazer isso de forma rotineira. Não tem nenhum problema com relação a isso? Ou seja, não tem por que a pessoa parar? Ela pode fazer isso, digamos, para a vida toda? Sim, pode. Não há nenhum problema. A gente até pensa que seja interessante de uma forma preventiva. Que a gente, mantendo o paciente bem, sem doença, para que não evolua de uma forma a ter doença, isso é a melhor forma possível. Antigamente a computura era assimilada ao termo alternativa. Hoje essa terminologia caiu em desuso. A designação apropriada é complementar. Um dos seus maiores benefícios está na redução do uso de medicamentos. A especialista nos fala de forma pontual como se dá essa terapia, além da aplicação de agulhas. Você, a gente estava falando da questão da cooperação entre profissionais de áreas diferentes da medicina, e eu te pergunto, por exemplo, a acupuntura. Isso se faz apenas com esta técnica, ou há possibilidade, ou existe tratamento, inclusive utilizando medicamentos para complementar esse trabalho feito pela acupuntura? Na realidade, a acupuntura, ela trabalha com agulhas, com uma aplicação de uma forma de calor específico, que é o Mocha, o nome. A gente também trabalha com parte fazendo eletroacupuntura, que são estímulos elétricos aplicados através de um aparelho. E aí, como eu falei, da auriculoterapia, que são pequenas esferas colocadas aí no pavilhão da orelha. Para as grávidas, também você falou agora há pouco, e achei bastante interessante, que ela acaba naquele período em que ela está grávida, reduzindo o uso de medicamentos, é um pouco mais restrito, e ela, de repente, opta por fazer acupuntura. Não tem também nenhuma restrição para a grávida, mesmo em qualquer uma das fases da sua gestação. A gente tem conhecido alguns pontos que são contraindicados na gestação. Mas, como eu comentei, é muito amplo, a gente tem possibilidade de não necessariamente usar aquele determinado ponto. A gente usa outros, que é possível tratar de grávidas em todos os momentos da gestação. Como qualquer área da medicina e também de terapias e tudo mais, é importante quem nos assiste, quem nos acompanha, é fazer a boa escolha do profissional que vai fazer esse trabalho. A gente sabe que algo importante, sério, e para ter um bom resultado, precisa procurar um profissional qualificado. Quem é o profissional que está habilitado a fazer a técnica e aplicação dessa terapia da acupuntura? Que passa por cursos? Como é a formação desse profissional? Então, eu falo da minha formação como médica. Eu fiz a minha formação em medicina após a minha especialização em clínica. Depois eu fiz a especialização em acupuntura. Então, tem todo um histórico de estudo, de persistência. E a gente sempre tem que lembrar desse cuidado ao buscar um profissional. Quem é esse profissional? Da onde ele se formou? Qual foi a experiência clínica que ele teve? A prática? De repente, a troca de informações por quem também já foi atendido por esse profissional, também, às vezes, possa funcionar. Porque é importante dizer, né, Silmara? De repente, o mau profissional, aquele profissional não qualificado, ao utilizar a técnica de uma forma equivocada, ao invés de resolver um problema, pode causar um problema maior. Isso é possível também acontecer? Sim, é possível. É possível piorar a questão da dor. É possível piorar o desequilíbrio que essa pessoa já está apresentando. Enfim, não é inócuo. Então, infelizmente, maus profissionais existem em todas as áreas. Sim, sim. Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. Qualquer pessoa pode realizar um tratamento com acupuntura, independentemente da idade, mas é preciso se atentar ao profissional que irá realizar a prática, sendo necessário que o especialista tenha realizado um curso de formação na área. A prática também pode ser uma grande aliada em casos de doenças mais graves, como o câncer, desde que seja realizada em conjunto com outros tratamentos e acompanhada por um médico especialista. Nesses casos, a acupuntura é utilizada para reduzir dores, estresse e outros sintomas físicos. Apesar de ainda ser visto como um tratamento paliativo, os benefícios dessa terapia já estão mais que comprovados. Tanto que hoje, boa parte dos pacientes que me procuram é devido ao fato de eu ser especialista em acupuntura. Se você ainda está em dúvida em experimentar essa modalidade terapêutica, procure um profissional de sua confiança e busque mais informações. Para finalizar, é importante dizer que a acupuntura é justamente a técnica médica que equilibra e harmoniza a energia interna do organismo com as energias do ambiente. Por isso, a utilização da acupuntura é benéfica para tratar dores e doenças e principalmente agir de forma holística preventiva para evitá-las. Este foi o podcast Saúde e Bem-Estar de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado de nosso conteúdo de hoje e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e Bem-Estar, seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM. Da Grande FM.